Bom, tá aqui pessoal, aprovado né, ficou 100%, agora a rosca é comigo né, meter rosca em tudo agora, beleza, show de bola tá, aqui, aqui já botei o cárter no lugar, então agora vocês não vão ver mais dentro né, vai ter umas fotinho no Instagram aí, só entrar lá no Instagram, Instagram e ver direitinho tá pessoal, isso aqui estava amassado ó pessoal, e a gente costou achar o lugar onde é que ia, vai um parafuso aqui, ainda não sei se vai mais alguma coisa, não me lembro né, mas depois a gente vai ver, tinha entortado aqui, isso aqui estava solto tá, então isso aqui ainda a gente vai ter que arrumar direitinho, belezura, tá, já está com filtro de óleo no lugar, novinho, torqueado o cabeçote, tá, deixei a bomba lá para eles dar uma averiguada na bomba né, tem que ver com o dono ainda, o troço não é barato não, tá, aqui é os tuchos tá pessoal, tá, vão oito tuchinhos, pessoal as peças aqui para essa caminhoneta é tudo, tudo que a gente consegue é tacar, tá, não consegue outra marca mais, tá, esperemos que seja bom o tacar né, reclamei lá na retífica lá com o Alexandre, eu disse para ele cara, não venha junta cara, ele disse que está tudo assim, tá, uia que eu não quero sair, bom, já tirei um aqui tá, a gente vai colocar no lugar, deixa eu ver se eu consigo tirar a tampinha aqui, vocês verem aqui, ó, isso, saí, aqui ó, tá, tem que tirar essa coisinha de plástico aqui tá pessoal, isso aqui é só para não sair o óleo de dentro, ó, essa pecinha de plástico eu vou tirar uma, tá vendo ali, isso aqui não vai colocar aquilo ali né, Deus o livre, tá, miniatura tá pessoal, a gente, a gente, a gente comparou com o do Gol, tá pessoal, bem igual, tá, não sei a carga dele, alguma coisa assim, mas é bem igual, tá pessoal, vai terminar minha bateria da minha câmera, então eu vou, então eu vou colocar aqui no lugar, se der eu dou mais uma filmadinha, se não der fica para segunda-feira aí a gente terminar a montagem aí da nossa tracker, beleza? Bom, aí pessoal, o nosso motor da tracker fechado, tá, tampinha de válvula fechada, esse motor trabalha um pouco deitado, tá pessoal, que ele tá de em pézinho aqui, mas ele trabalha deitadão, né, trabalha deitado, que essa tampa aqui fica, como ela tá deitada aqui, aí, o motor tá, ele tá um pouco deitado, tá, tá, então, tampinha aqui, retentores já colocados, né, vão três retentores nesse motor, né, que é o retentor de comando, polia e o volante, beleza? Então, pessoal, cabeçote torqueado, tampinha aqui, pessoal, esse, eu não tenho, eu não tenho a, a, os pesos, tudo desse motor aqui, né, no livro que eu tenho aqui, ele me mostra a presa de cabeçote, os mancais e aquelas, essa parte principal do motor, tá, esse, esse, como é que eu vou dizer isso aqui, ó, isso aqui é uma tampa mancal, tá, onde é que fecha o comando, tá, por experiência aqui, tá, pessoal, por experiência aqui, todas as tampas aí, que é fechado aí, em torno aí de, de 20 NM, né, 2 quilos, né, então, a, a gente botou mais ou menos, né, se fosse apertar o olho, seria mais ou menos isso aí, né, só pra gente não passar de um, de um peso muito alto, aqui eu botei 20 NM, né, dá 2 quilos, tá, pessoal, beleza? Os parafusinhos da tampa aqui, apertei com 1 quilo, tá, essas tampas de, de plástico aí, em outros carros, também vem na faixa aí de, de 900 gramas a 1 quilo, tá, então, apertei com 1 quilo, fica bem apertadinha, tá, show de bola, não precisa apertar mais que isso aí, beleza? Aqui a gente já colocou, aqui a gente já colocou a turbina no lugar, ela tá com plástico aqui na frente, né, deixa eu tirar aqui pra você identificar melhor, tá, foi recondicionada essa turbina, tá, não achemos nova, não tinha botado nova, bastante coisa aí, tá, pessoal, bastante coisa mesmo a gente não tá achando, né, aqui, ó, essa mangueira aqui, deixa eu ver se é original, se fala alguma coisa aí, não fala nada, tá, era pra ser uma mangueira de borracha, tipo assim, ó, pessoal, tá vendo aqui? Mas aqui, ó, tá, pessoal, ficou dura mesmo, é um, é um, ó, tá vendo aqui? Ó, virou um plástico, tá, pessoal, é um plástico aqui, eu não consigo nem fechar aqui o plástico, ela tava rachada essa mangueira aqui, onde é que vazava óleo, né, óleo aqui, onde é que passava a abraçadeira aqui, né, vazava um monte de óleo, então, o que que a gente vai fazer? Complicado, né? Ela tem as curvas certas pra ali, né, o que que a gente vai fazer, ó, essa mangueira aqui é daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, aqui, ó, tá, vai nessa entrada ali, tá vendo ali? Tá, vai ali, aqui em cima na tampa, deixa eu mostrar mais de longe, tá, vai lá, tudo preto aí, fica difícil identificar, ó, ela aí é encaixada ali e aqui, ó, pessoal, mas é um cepo de duro, não tem mais como é essa mangueira aí, tá, então a, a ideia foi comprar uma parecida, né, com a volta aqui, mais ou menos, pra descer aqui pra baixo, isso aqui a gente vai ter que agora analisar como vai fazer, né, isso aqui, isso aqui deixa, deixa a desejar, né, vai fazer o que, né, vamos ver o que que a gente consegue colocar aqui, né, pra botar essa mangueira assim, a ideia é dar uma torcidinha aqui e botar essa parte aqui viradinha, né, vai ter que se ajeitar aí, deixar um pouquinho mais comprida aqui, né, pra cá, pra não estravar, não estrovar aqui o fio da, no fio do, dos aquecedor, né, não pode ficar encostando, então é bem complicado a gente fazer essas, nessas pruesas aí, né, isso que dá, né, o cara não achar peça, né, é complication, né, outra coisa que não, não achei de jeito nenhum, não tem, é, esse cano aqui, ó, pessoal, tá, tá se desmanchando aí o cano, tá vendo aí, não tem mais, tá, esse aqui eu já escovei, aqui eu já soldei pra ele andar, vocês viram no vídeo passado aí, né, não deu certo, pessoal, não deu certo, tá, olha essa ponta aqui, acabado, não tem mais ferro aqui, né, vocês olhem aqui, deixa eu ir mais no claro aqui, né, pra vocês verem melhor, tá vendo aqui, aqui, ó, pegava, cara, não pegava mais nada, olha aqui, não tem mais espaço pra mangueira, olha o tamanho do meu dedo aqui, ó, pessoal, olha o tamanho do meu dedo aqui, tá, não pegava, pegava só a pontinha da mangueira, não tem como mostrar, cara, mas aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo uma claridade aqui, olha, olha aqui, eu vou botar o tamanho do dedo aqui, olha o que que tava pegando aqui, bem dizer nada, tá, isso aqui onde é que vai, isso aqui vai assim, ou assim, acho que vai assim, não, vai assim, e aqui pega duas mangueiras aqui, né, então, uma ferrugem caindo aqui, uma ferrugem caindo aqui, suja o motor aqui ainda, tá, podre por dentro, deixa eu ver, tá vendo aí, é que tá escuro aqui, eu não consigo mostrar, né, deixa eu ver se eu acho uma claridade, tá podre, tá, podre, 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 então, o que que eu vou ter que fazer, tá, comprei uns canos aqui do CHT, mais ou menos na mesma bitola, é a mesma bitola, tá, pessoal, aqui, ó, mesma bitola, tá, comprei um do motor AP, por causa das curvas, tá, pessoal, o que que a gente vai pegar aqui é as curvas certinho, e vamos ter que fazer um cano, tá, não tem, não tem muito, muito o que fazer, então a gente vai fazer essas curvas aqui tudo direitinho num cano novo, né, e tentar reproduzir o mesmo cano aqui, tá, pessoal, a gente vai ter que soltar o cano daqui, hein, e depois chamar na solda aqui, vai ser difícil, tá, pessoal, porque aqui, ó, aqui tem mais outros canos, mas esse cano aqui dá pra tirar, tô olhando aqui, a gente vai parafusado aqui, esses dois aqui saem, o que fica mais é esse aqui, ó, que esse, esse aqui, se não me falha a memória, é do diesel, da água, sei lá, todo enrolado aqui, tá, é de água também, mas pessoal, peguei uma tosse aí, assim, não tem jeito de ir embora, bom, tá aqui, amanhã a gente monta mais um pouquinho, para por causa disso aí, tá, pessoal, precisa um cano, precisa uma coisa, e agora é que vai faltar as mangueiras, né, agora a Rosa vai ter que sair correndo atrás de mangueira aí, de tudo que é jeito, né, para a gente montar essa parte d'água aí também, tem um monte de mangueira aqui, a gente vai ter que ir revisando, né, todo tipo isso aqui, ó, tá, isso aqui a gente vai guardar aí para o Eudomar, né, que é o dono da caminhoneta, para a gente mostrar para ele depois, né, o que que a gente vai fazer, a gente vai botando aí dentro, né, tá, as caixinhas novas aí, onde é que foi usado, né, tá, a bomba de vácuo eu acho que eu vou abrir, tá com um óleo preto aqui dentro, é um carvão aqui dentro, como tá tudo limpinho, né, acho que eu vou abrir amanhã a tampa aqui, eu ia botar ela no lugar, aqui tem outros problemas também, quer ver, pessoal, ó, mais outro problema, ó, tá, não veio no jogo de junta, tá, não veio no jogo de junta, tá, tá seco, tá, já sabe que não vai vedar, essa aqui é fácil de conseguir, tá, essa aqui eu vou ter que achar uma borracha redondinha do tamanho, tem que fazer ela ficar redonda, ó, tá, e achar uma redonda do mesmo tamanho e confeccionar ela aqui, né, forçar ela a ficar aqui dentro, tá, porque essa aqui não tem mais ninguém em casa, tá, ó, já não consigo nem tirar mais, passa o dedo aqui, ó, não tem nada. Essas borrachinhas aqui, pessoal, eu aprendi com um colega meu, primo meu, né, que ele estudou aí o negócio de uma engenharia aí de, que ele trabalha na parte de transformador, né, nosso amigo Rafael, né, e ele passou pra mim isso aqui, ó, diz ele, ó, Xano, essas borrachinhas funcionam com 30%, ela tem que ficar 30% pra fora, qualquer borrachinha que tu botar, calcula aí uns 30%, 25%, 30%, que ela tem que ficar saliente pra fora aqui, né, na base, fica top, diz que ele me ensinou isso aí, não errei mais, é, a gente vai aprendendo, aprende um pouquinho com um, aprende um pouquinho com outro, né, e assim vai indo, certo? Certo? Certo, né, eu vou ver se eu consigo terminar ainda com essa borracha aqui, pra ver o que que nós fizemos aí. Bom, aqui, pessoal, na TRAC, esse conjunto aqui da válvula termostática, né, onde é que faz a parte traseira do motor, vai o sensor de temperatura, olha a ponta do ferro aí como é que tá também, né, tudo podre, né? Bom, aqui o que que a gente vai fazer? Vai tirar uma lasquinha aqui fora com a esmilhadeira, né, pra tirar essa parte podre, né, que ele, na realidade, ele tá todo, ele, corroído por dentro. Então é bem, bem complicado isso aqui, né, mas é isso aí, vamos fazer o que, né, vamos tirar uma pontinha aí, pra deixar mais top, né, mangueira aqui a gente vai ter que botar nova, já tá com uma ameaça de corte aqui, né, tá estufada aqui também já, tá, então aqui já deu o que tinha que dar. Tá, aqui já botei aquele cano no ovo. Esse cano aqui não tá ruim, tá, pessoal, tá, esse aqui eu acho que foi trocado não faz muito tempo, né, pelo menos ele não tem pescoço aqui, tá maciozinho, então isso aqui a gente vai preservar. Esse aqui também não tem nada inchado, e esse aqui parece ser um original da caminhoneta, que também não tá, tá rasgadinho aqui a malha, ó, mas já tava olhando, tá. Parece, tá bom, vou dar uma mal examinada nesse aqui, pra gente ver direitinho aí como é que vai ficar. Tchau. 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 Tchau.